Antes de eu te falar quais são os combos principais e mais fáceis de fazer dentro do Spell Break, eu gostaria de fazer os Agradece Membros, o espaço no qual eu dedico as pessoas que fortalecem o meu trampo financeiramente todo mês. Então, muito obrigado aos membros Frigideiras Sem Limites, SD Frazão, meu cor na sua mão, Tynavan Helmans, GF Pequeno Dólar, Robertinho Guilhotina, Tirana, Meteus, mas fui sem querer, e Hello Kate, fofinha por fora, mas peida igual cavalo. E agora, fiquem com o vídeo. Seguinte, galera, hoje eu vou fazer um dos vídeos mais pedidos da história do canal, e eu não tô nem brincando, velho, é o tão esperado vídeo sobre os combos. Pois é, papai, hoje eu tô aqui pra poder te mostrar todas as opções, todas as combinações de elementos, habilidades e tudo mais que existem no Spell Break até o momento, beleza? Que existem até a data de gravação desse vídeo aqui. Então, velho, já deixa o seu like aqui embaixo, nossa meta aqui é 200 likes, porque esse vídeo tem que arregaçar tudo no bagulho, que é um vídeo que tá sendo muito pedido. E, além disso, além do seu like, se caso você quiser receber muito mais conteúdo relacionado ao Spell Break aí no seu YouTube, se inscreve, beleza? Se inscrevendo, além de estar fortalecendo o meu canal, você também vai receber muito conteúdo. Eu tô me dedicando bastante ao jogo com relação à notícia, dica, vazamento, um monte de coisa aí. Tem conteúdo no canal pra você poder conferir, beleza? E, além disso, se caso você quiser entrar no grupo do WhatsApp aqui do canal, o grupo oficial aqui do canal, a área VIP da Fimose, e você quiser também aproveitar de alguns outros benefícios, algumas outras coisas pra poder encontrar gente pra jogar, esse tipo de coisa, se torne membro, beleza? Se tornando membro por um valor simbólico, você consegue fortalecer muito o meu trampo e aproveitar desses benefícios aqui que eu falei. Então, se caso você tá 100 pessoas pra jogar aí, de repente você quer fazer umas amizades novas, você quer trocar uma ideia com uma galera, se torne membro, beleza? Isso daí vai fazer com que você fique muito mais próximo da nossa comunidade e conheça pessoas extremamente maravilhosas. Eu tenho certeza que todo mundo vai te receber super bem, da maneira que você merece, beleza? Então, sem mais enrolação, vambora, senão esse vídeo aqui vai ficar com 45 anos de duração, beleza? Vamos começar aqui pelo veneno, pessoal. Veneno pode ser combinado com fogo, gelo, vento e raio também, velho. Vamos começar pelos combos com fogo, tá bom? Eles podem ser feitos primeiramente com a parede de fogo. Você jogando veneno, ela se torna uma parede de fogo tóxica e isso faz com que você tome dano pra parede também, beleza? Anulando aquela vantagem que você conquista durante a partida quando tá utilizando a classe piromante, né? Pra quem não sabe, tem algumas vantagens ali que a gente vai conquistando durante a partida e quando você faz esse combo com veneno e fogo, isso daí é anulado, tá bom? Então você vai tomar dano sim, então toma cuidado aí quando você fizer essa combinação, beleza? Uma outra combinação que você pode fazer de veneno e fogo é jogar uma bomba de fumaça tóxica e depois atirar nela com a manopla de fogo, beleza? Isso daí vai fazer com que ela exploda. Esse daí também funciona se caso você jogar uma bomba de veneno numa parede de fogo. Se caso você atirar com a manopla de veneno no chão, vão ficar algumas poças de veneno, porém, apenas se caso você estiver utilizando a classe de toxicologista como principal, tá bom? Sabe aquela classe que você precisa escolher antes de começar a partida? Então, isso daqui só vai funcionar se a classe que você escolheu foi a classe toxicologista, se a sua manopla de veneno estiver na mão esquerda, beleza? Aí se caso você atirar, vai fazer aquelas pocinhas lá de veneno no chão e aí se você pegar a sua manopla de fogo e atirar nessas poças, tudo aquilo vai começar a pegar fogo, tá ligado? Isso daí vai ser muito legal mesmo. E uma última combinação que tem um uso um pouquinho parecido, que tem um resultado um pouquinho parecido, é com relação a você atirar no chão com fogo e aí depois você atira com veneno. Aquele fogo que tá no chão também vai ficar tóxico, beleza? Então, essa parte aqui, bem bacaninha mesmo, eu curto bastante fazer esse combo aí de veneno com fogo e eu também recomendo pra vocês. Agora, vamos falar sobre veneno e gelo, pessoal. A gente tem alguns combos bem interessantes também com relação a isso daqui. O primeiro deles, eu creio que muitos de vocês já conhecem e que eu particularmente chamo de brócolis congelado e daqui a pouquinho você vai entender o porquê que é brócolis congelado. Pra poder fazer ele, a receita é simples. É só você jogar uma nuvem de veneno e depois atirar nela com gelo, beleza? Se caso você usar a habilidade de gelo, também funciona. E se caso você fizer da maneira contrária, né? Você primeiro usa a habilidade de gelo e depois você joga o veneno, também dá certo. Aí, enquanto o cara tá lá dentro do brócolis, ele não toma dano nenhum, porém, quando descongela, ele começa a tomar dano normalmente da nuvem de fumaça, beleza? Um outro combo também muito interessante é esse no qual você faz um caminho de gelo pra deslizar, parecido com aquele que você consegue quando você tá com a classe de gelo como primária. Porém, tudo que você precisa fazer é atirar no chão com o veneno e depois atirar ou usar um feitiço de gelo em cima das poças de veneno. Isso daí vai fazer com que aquela área fique escorregadia e vai anular o dano de veneno. Então, se caso você e o seu time estão fugindo da tempestade, você pode usar isso daí pra poder ajudar eles a chegarem mais rápido, né? Caso você esteja mais adiantado que eles, aí você pode usar isso daí e vai ficar realmente de uma forma bem bacana mesmo. Agora, bora falar de veneno com vento. Pois é, pessoal. O primeiro combo que a gente tem sobre isso é bastante simples, que é o tornado de veneno. Pra você poder fazer ele, é só invocar o tornado, depois atirar ou jogar uma bomba de veneno nele. Isso daí também funciona se caso você jogar a bomba de veneno e depois invocar o tornado, tá bom? Mas não funciona se caso você utilizar o tornado em cima de uma poça de veneno. Passando pra última combinação do veneno, vamos falar do raio, galera. Pois é, com esse elemento dá pra você fazer muita coisa legal combando com veneno. A primeira delas é atirar na nuvem tóxica com sua monopla de raio. Isso daí vai fazer com que o cara seja eletrocutado, além do dano padrão de veneno, beleza? Isso daí também funciona se caso você utilizar o feitiço de tempestade na nuvem de fumaça. Mas lembrando, hein, galera? Quando o cara tá eletrocutado, ele não toma dano, beleza? Ele só fica impossibilitado de atirar e usar as habilidades. Quando você usa o feitiço de raio, por exemplo, ele toma dano, porém isso daí é por causa do próprio feitiço. Mas quando ele é eletrocutado, ele não toma dano. Se caso você quiser entender um pouco melhor como as classes funcionam, eu postei um vídeo explicando bem a respeito disso, beleza? Mas fica tranquilo que na tela final também vai aparecer. Antes disso, a gente ainda tem alguns combos pra poder dar uma olhadinha. Aí já que a gente tava falando de raio, né, galera? É com ele que a gente vai continuar, beleza? O primeiro combo com raio é simples, no qual você faz um tornado relâmpago. Você só precisa invocar o tornado e depois atirar nele com a manopla de raio. Isso deve fazer com que o inimigo seja eletrocutado instantaneamente. Dá pra fazer isso daí com feitiço de raio também, se você quiser. Porém, eu não recomendo você gastar ele, tá ligado? Se você pode simplesmente dar um tirinho ali com a sua outra manopla, a menos que você esteja sem mana e não consiga atirar naquele momento. Aí já é outra situação, beleza? Um outro combo também muito interessante, que dá pra fazer com raio é juntando com gelo. Porém, a manopla de gelo precisa estar como principal pra isso, beleza? Você precisa estar utilizando a classe de gelo pra poder fazer esse combo aqui que eu vou passar pra poder funcionar. Sabe aquele caminho de gelo que você muitas vezes usa pra poder correr da safe? Então, justamente esse, se você atirar nesse caminho com os raios, automaticamente ele vai eletrocutar aquela área e quem passar por ali vai tomar choque. Então, muito interessante, mesmo se caso você quiser ter uma fuga bacana e acabar se prevenindo ali dos inimigos, né? Pro cara acabar correndo atrás de você com tanta velocidade assim, beleza? Então, essa ideia é muito importante mesmo. E aproveitando que a gente tá falando do gelo, vamos passar aqui pros combos justamente com ele, né, galera? Além dessas combinações que eu já citei aqui anteriormente, também dá pra você fazer uma bem legal que é com pedra. Você joga a pedra e depois atira nela com gelo. Assim, você vai ter uma pedra de gelo com dano aumentado pra poder prejudicar os seus inimigos. Agora, passando pra classe piromante, galera, o famoso foguinho da galera. A gente também tem alguns combos muito fáceis e úteis de fazer. Um que você provavelmente já deve ter feito por acidente é aquele com pedra, né? No qual você joga uma parede de fogo e dá um abalo sísmico. É bem útil e quem ainda não fez, eu recomendo que faça porque vai ficar um caminho de fogo em direção ao inimigo e além daquele dano, ele também vai ficar queimando. Então, cara, realmente é muito bacana mesmo. Mas também tem um muito da hora que é com aquela pedra gigante. Assim como no gelo, aqui você pode ter uma bola de fogo. Quem é? Sou eu, bola de fogo. E funciona muito legal mesmo, beleza? É só você jogar a pedra e atirar com fogo que aí vai virar uma bola de fogo gigante. Além disso, você também pode colocar uma parede de fogo e jogar a pedra através dela que vai ter o mesmo efeito e não exige tanto reflexo da sua parte. E é muito bacana também pra quando o inimigo não tá numa distância muito grande, né? Porque às vezes demora um pouquinho no tempo de você jogar a pedra de você conseguir atirar nela. Isso daí eu acho que exige um pouquinho mais de treino e concentração, tá ligado? Então, é uma ótima opção aí pra você poder utilizar e prejudicar os seus inimigos. Uma outra combinação que você provavelmente já fez também é o tornado de fogo. Esse daí é fácil, né, mano? É só você invocar o tornado e atirar nele com a sua manopla de fogo. Também funciona se caso você invocar o tornado na própria parede de fogo. E pra gente finalizar essa lista aqui no bagulho o último combo que eu tenho pra passar aqui hoje é de vento com aquela pedra gigante. Pois é, pessoal. Muita gente não sabe mas dá pra você aumentar a velocidade da pedra de duas maneiras. Uma delas é jogando através do tornado, né? Jogando ela através do tornado ela vai pegar uma velocidade ali que passar depois que passar. E a outra é de depois que você lançar a pedra você atira com as tesouras de vento, né? Você atira com a sua manopla de vento ali no bagulho. Com as tesouras você consegue até mudar a direção da pedra dependendo da situação. Obviamente que se caso você jogar pra cima e aí tentar mudar quando a pedra já tá com uma velocidade muito grande descendo vai complicar muito. Então eu não recomendo você utilizar dessa forma. Vê aí a melhor forma possível pra você poder usar mas saiba que é possível. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se caso eu esqueci algum combo que você sabe comenta aqui embaixo pra eu poder saber de verdade o vídeo citado aí durante o vídeo tá aparecendo aí ao lado, obviamente da nossa maravilhosa playlist de dicas a respeito do jogo. Beleza? Não esquece de dar uma olhada eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então tamo junto, pessoal. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo até aqui e é nóis. Um abraço a todos. Valeu, falou e fui!